Olá pessoal, seja bem-vindo, meu nome é Mark e aqui é o canal Comidas que Encantam e é a primeira coisa que eu quero fazer, agradecer vocês, passamos de 200 seguidores, então muito obrigado por isso e agradecimento de vocês, vou fazer para vocês o pão mais gostoso, um dos pães mais gostosos que eu já conheço, um pão com cerveja e mel, e como se faz esse pão e que nós precisa? Como sempre aqui na minha cozinha. Para nosso pão de mel com cerveja precisa de 600 gramas de farinha de trigo, 330 ml de cerveja, uma cerveja clara, não escura, mas clara, pode ser sem álcool, eu tenho aqui uma com álcool, e vocês já sabem, eu sou da Alemanha, então cerveja no pão pode ser gostoso, mas eu gosto mais no copo. Ok, outra coisa, então 100 ml de água, 20 gramas de sal, 15 gramas de mel e 21 gramas de fermento e vamos começar. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, então esquentar nossa cerveja e já misturar com o mel, tá? Vou deixar o mel, mas não esquentar né, para cozinhar, só esquentar, você sabe né, a temperatura do sangue do copo, porque o fermento se desenvolve do mesmo jeito que nós, nossos corpos precisam, então temperatura humana, assim de sangue, 36, 38 graus é ideal para eles, tá? Então vamos esquentar um pouquinho e deixa nosso mel desaparecer dentro da cerveja. E que nossa temperatura da cerveja tá agora tá bom, eu sempre faço assim o teste, eu pego aqui e coloco no meu lábio, que é um calorzinho gostoso, tá perfeito. Então tá, vamos pegar a nossa farinha então, faz um buraquinho no meio, a nossa mistura de cerveja e começar a colocar uma parte e também já o fermento. podemos já começar a misturar um pouquinho com o dedo assim, tá? Podemos já agora, ele suvoar um pouquinho, colocar o resto da cerveja. E vamos colocar também já um pouco de água, essa água também tem a temperatura ambiente, ambiente. É, de ambiente, não é tão calor porque nós já temos uma cerveja. E claro, o sal, não pode faltar, é bastante sal, mas por causa do mel, porque mel é uma coisa bem doce e cerveja também um tipo de açúcar, né? Então precisamos usar para dar a conta, né? Então agora já podemos colocar mais parte da nossa água e sempre misturar. agora podemos entrar com o resto. Então pessoas, como em todos os vídeos que eu falo, dois minutos misturar e depois seis minutos amassar. E que a massa está pronta, vamos dar de volta e eu vou mostrar o resultado. Então pessoal, terminou agora, oito minutos se passaram. Como vocês vêem, uma massa firme, né? Parece firme, mas também não super firme. Então vocês fazem uma bolinha desse jeito aqui, né? pode fazer assim. E deixa para descansar para 45 minutos, até uma hora, com uma toalha em cima, um isofirme. E daqui a pouco vamos voltar. Então pessoal, a massa cresceu, vamos tirar ela. Vamos dar uma mexidinha, tirar o ar lá dentro. Dá mais uma vez, deixa ela bem assim, redondinho, né? Que ela tem elasticidade e agora ela já vai na forma e lá ela vai ficar para mais uma meia hora para crescer. Então pessoal, agora vai ter pronto, né? Passou as meia hora e vamos colocar farinha em cima para dar esse enfeite rústico, né? E depois disso, pode ser bastante, tá? Depois sai tudo aqui, você não fica grudado. E então vamos colocar, fazer um risquinho, bem de leve, não muito fundo, porque eu quero que ele abra assim como uma flor, né? Pelo menos eu vou tentar. E agora já liguei meu forno em 220 graus. Então eu esquentei um pouquinho de água e vou colocar aqui no fundo um pouquinho de água para dar o efeito de estufa, né? É. Estufa. Então vamos colocar nosso pão aqui, de cerveja com mel e deixamos para mais ou menos 25 até 30 minutos no forno. Então pessoal, aqui eu apresento o pão de cerveja com mel e quero fazer o teste aqui. Está bem assado, demorou 34 minutos ele estava lá. Nosso fogão, né? 220 graus. Agora eu vou fazer um corte bem mais perto do bairro e qual é a crosta que está colocando. Olha ali. Que coisa. Está quente. Imagina, acabou de sair do fundo. Uma manteiga. Olha ali. Olha aqui. Que negócio bonito. Está vendo? Então pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês gostaram. Deixe seu like, compartilhe e também se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Até na próxima. Tchau, tchau.